O presidente Lula está em Puglia, na Itália, para participar hoje da reunião de cúpula do G7, o encontro dos países mais ricos do mundo. Lula vai ter cinco minutos para discursar durante a sessão da cúpula. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, ele deve falar sobre a presidência do Brasil no G20. Tem como principais temas o enfrentamento às mudanças climáticas, o combate à fome e a reforma da governança global. O presidente também deve abordar assuntos como economia digital e inteligência artificial. Além do discurso, Lula vai se encontrar com o Papa Francisco e com o presidente francês Emmanuel Macron. Outras informações sobre a cúpula do G7 com Márcia Peixara. E a China vai estar no centro das discussões nesta sexta-feira, no segundo e último dia da cúpula do G7 na Itália, quando os líderes dos países mais ricos do mundo tentam buscar maneiras de proteger suas indústrias e, ao mesmo tempo, evitar uma guerra comercial com Pequim. Os Estados Unidos e a União Europeia estão preocupados com o risco que representa o aumento das exportações chinesas de produtos de baixo custo para os mercados mundiais, alimentados por subsídios para novas tecnologias, principalmente nos setores da energia fotovoltaica, veículos elétricos e baterias de lítio. E esses mesmos líderes desses países que compõem as sete maiores economias do mundo, o grupo dos sete, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, chegaram a um acordo ontem para liberar 50 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Paralelamente, foi assinado também um histórico acordo bilateral de segurança entre os Estados Unidos e a Ucrânia.